salve salve família família xbox 23 mais uma vez aí galera hoje é a gente vai trazer um jogo um jogo que ainda não tinha pintado aqui no canal um jogo que alguns alguns colegas meus pediram para jogar é um jogo diferente um jogo que foge um pouco do que eu jogo mas um jogo muito bom conhecido bastante pela pela rapaziada é um jogo que cria muita discussão se é melhor do que o ps o e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto